Meus amiguinhos, caí contra o Mihawk na gameplay de hoje, isso mesmo, o God Set Mihawk, um dos melhores jogadores do mundo E eu utilizei a Asval, pra mim uma das melhores armas aí do COD Mobile atualmente No entanto, subestimada muito aqui no cenário brasileiro devido a chegada da M13, enfim Mas a Asval com essa classe diferenciada que eu vou te passar, meus amigos, está deletando E vocês tem que ver essa gameplay contra o Mihawk, então, vem comigo! É o meu ancião, nosso querido bem, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, meus amiguinhos, lá estava eu fazendo uma live na Trovo Que, inclusive, eu faço todo dia da semana, só você me seguir lá, vai estar passando aí na animação Quando, de repente, um inscrito, um querido amigo aí chamado Vetor me falou, vai, vem, utilize a Asval Aí eu falei, ah, deve ser aquela classe comum, né, que todo mundo usa, com aquele cano que aumenta a velocidade dos projetos, enfim Mano, quando ele foi me passar a classe, era uma classe totalmente diferenciada E eu falei, meu irmão, isso daí vai dar ruim E ele simplesmente falou, vai, vem, confia, e eu confiei E, manos, eu caí contra o Mihawk da Godsent na última partida da minha live Vocês tem que ver, eu lancei praticamente 40 kills no jogo Foi um jogo extremamente difícil, tá bom? Só tinha tryhard, mas, manos, a gente conseguiu vencer Por isso, eu vim te passar uma classe, tá bom? Eu posso te passar as duas classes que eu costumo usar Essa daqui, atualmente, é a minha principal Eu achei incrível, e realmente, eu nunca tinha visto nada igual Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve Que só tem conteúdo legal, dá uma olhada nos vídeos, beleza? E deixa o seu like, que isso me ajuda muito Outra arma que eu trarei vídeo pra vocês nesses dias é a Peacekeeper, manos Ela está incrível, ela está incrível e quase ninguém usa ela É uma arma subestimada e realmente dá pra usar no lendário e eu vou provar pra vocês No entanto, o assunto do vídeo de hoje é a Asval, a Oswaldinho Uma assault rifle que sim, tem um recuo um pouco chato, uma tremedeira absurda E outro ponto negativo, pouquíssima bala no pente, manos O que ocasiona você perder muitas gunfights por acabar a bala Contra, por exemplo, uma M13, uma Hogar, enfim No entanto, o dano dessa arma é incrível Além da mobilidade e a estabilidade dela, tá bom? Você consegue ter uma boa jogabilidade utilizando ela no geral Obviamente, eu diria que em mapas, por exemplo, Nuketown, Firing Range Eu acho legal Summit ou Shoot House, como na gameplay de hoje E bom, tô usando Natokai, meus amiguinhos Como eu disse, esses dias eu coloquei até um vídeo O peso lab foi extremamente nerfado Usem Natokai Sangue frio pra não ser pego por carrinho Isso ajuda muito ainda a matar inimigos, tá bom? E o Linadura Armadura cinética eu tô usando bastante A termita e a conclusura Classe de short eu passo pra vocês todo vídeo, tá, manos? Manos, usem essa classe realmente extremamente boa, tá bom? E bom, Manilza, a galera está acostumada a ver essa classe de asval, tá, rapaziada? Com um cano de médio alcance MIP 200mm Que ele sim aumenta o seu alcance de dano e a velocidade dos projéteis, tá? Me falaram aí que ele não ajuda no time to kill essa velocidade dos projéteis Mas pelo nome, parece que ajuda, né? Ele faz as balas irem mais rápido E aí, mata mais rápido o inimigo? Enfim, se alguém puder explicar aí nos comentários o que é, eu agradeço A coroneta esqueleto, mobilidade, carregador grande, extremamente necessário E a emponhadura piranha, ótimo por conta da precisão e da reação de acerto Mas tem gente que ao invés de colocar essa emponhadura, coloca a fita granulada, tá, manos? E o laser OWC Essa daqui é a asval que o Araújo fez, o Foca e fez, enfim Muita galera aí utiliza essa classe No entanto, mano, a classe que o Vettel me passou é extremamente diferenciada Eu nunca vi nada igual antes Mas e aí, qual é a sua arma preferida da temporada 9 do COD Mobile? Comenta aí que eu quero saber Manos, depois dessa live de hoje que eu testei um monte de arma Eu tenho muita arma aí pra colocar no meu ranking de preferida Então fica ligado aqui no canal E bom, vamos pra classe dela Rapaziada, nessa classe o Vettel me falou Não utiliza aí necessariamente esse cano de médio alcance, 200mm Ele sim é interessante No entanto, ele falou Usa esse cano de resposta rápida MIP Que ele é basicamente focado na sua velocidade Na sua mobilidade da arma Ele te dá mais recuo e mais dispersão de bala Mas, meus amigos Na prática não parece tanto isso A coronha, ele fala Usa a coronha de combate YKM Que te ajuda na abertura de mira E a galera usa muito essa de esqueleto Mas a de combate te ajuda principalmente na abertura E te dá mais reação de acerto Mas não parece muito que dá, cara Bom, aqui no cabo sim Fita aderente granulada, tá bom? Precisão nessa arma é interessante Munição extremamente necessária Carregador grande E concluindo o laser OWC tático Te ajudando ainda mais na precisão e na abertura de mira Manos, olhem essa classe É uma classe extremamente diferenciada Eu nunca vi nada igual E sim, eu caí contra o Mihawk Um dos melhores Já foi eleito até o melhor jogador aí do mundo em algum desses anos Eu quase não falo na gameplay Porque foi um negócio que eu fiquei muito concentrado Mas, manos Vale a pena vocês verem a disputa Foi muito bom Então, bora lá Mano, o nosso time não tá ruim não, velho Temos um único Rafa também que é muito brabo Vamos lá Como está? Vamos lá Olha aí Vamos lá Então, bora lá Onde está o meu Rafa também Lá Ah, não, mano, olha isso Eu acho que o Mihawk é assim Não tem como, velho Ele levou três de uma vez, irmão Ele tem um tempo de resposta absurdo, mano Mano O que? 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 Olha isso, velho O que? 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 O? O que? O que? O que? O que? Ele está encontrado. Destorando os inimigos do que o Kilo. Apoio está contando. Apoio está contando. Apoio está contando. Apoio está contando. Não é possível, velho! Não é possível, velho! Mano, não preciso deslitar, velho! Mano, não preciso deslitar, velho! Hostiles captaram o Hardpoint, UAV online! Enemies, UAV spotty! Hardpoint é o nosso! Enemies, eles estão chegando! Cuidado! Be advised, I will have a control! Nosso UAV foi destruído! Vamos, vamos, vamos! Meu Deus do céu! Meu Deus, ganhamos! Meu Deus! Vencemos a partida do último segundo, meus amiguinhos! Que doideira, cara, que doideira! Mas espero que vocês tenham curtido aí o vídeo! Se curtiu, deixa o like, se inscreve se não é inscrito! Me siga nas redes sociais que estão aí na descrição! E é isso, um forte abraço! Até o próximo vídeo! Vai bem, foi! Falhou!